Todo mundo sabe que o Free Fire atualizou e toda vez é a mesma história, o mobile, o HUD muda, a sensibilidade muda E pra você que tá cansado de errar seu HUD igual o mobile falido e não sabe mais o que fazer pra ter a sense, o HUD perfeito nível emulador Pode ficar tranquilo porque nesse vídeo eu vou te mostrar o melhor HUD mobile depois da atualização Junto com a melhor sensibilidade que você precisa usar pra subir o capa muito fácil Pra você colocar o seu gelo muito rápido pra ter aquela movimentação nível emulador E além do HUD da sensibilidade, eu vou te mostrar um método secreto que só tem depois da atualização Que pouca gente sabe que é um método pra você fazer quando você tá movimentando Que a sua movimentação vai ficar mais rápida ainda Que nem o emulador vai conseguir ter uma movimentação tão igual a essa que eu vou te mostrar nesse vídeo Então preste bastante atenção porque com esse HUD o seu gelo vai sair muito rápido Ninguém vai clicar contra você, você vai aumentar o capa muito fácil E nenhum próprio revelou esse HUD e essas sens depois da atualização E é só aqui no canal da Lenda que você vê isso tudo Vou te mostrar detalhe por detalhe nesse vídeo Então não pula nenhuma parte pra você não perder nada e sair desse vídeo dando só trilhares Com esse HUD, se você não der capa, se você não movimentar igual a emulador Se instala o Free Fire, joga o celular no lixo porque ele tá muito fácil de usar Só que antes de eu passar ele todo completo Eu quero saber quem são os bravos que já conseguem clicar no botão do like E quem consegue se inscrever aqui no canal da Lenda Porque se você quiser ficar sempre com a sua sensibilizada todos os dias Pra nunca mais ter peitão Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo E também deixa bastante o like pra você ver que vocês estão gostando do conteúdo Primeiro começar configurando o HUD pra você sair desse vídeo dando só trilhares Pra você movimentar igual a emulador e ninguém clicar contra você Primeira coisa é que você tem que mexer na parte dos controles Deixa tudo igual tá na tela Essa é a melhor configuração depois da atualização Pra você não errar o capa, pra você movimentar igual a emulador A única coisa é que você vai alterar a parte dos controles Ou mudar rápido de armas Que o seu no padrão do Free Fire vai estar no desligado Você tem que deixar no ligado Se você não deixar no ligado Você não vai movimentar igual a emulador A sua movimentação vai ficar toda quadrada Eu tô ligado que você não quer que isso aconteça O restante dos controles é tudo no padrão Usa tudo igual eu tô te mostrando Eu testei de todas as formas E esses controles assim é a melhor maneira possível depois da atualização Vamos por uma parte dos controles mobiles É muito simples agora Eu vou te mostrar dois roots pra você usar O primeiro root é um root mais simples É um root mais safe Todos os propens da BFF estão usando Mas eles não te contam E o segundo root é aquele root pra você movimentar Pra você colocar gelo rápido Pra você jogar 4x4 Pra você jogar x1 E ninguém entender nada da sua movimentação É um root 4 dedos Mas é muito fácil você usar ele e configurar com ele Não tem dificuldade nenhuma Segue o passo a passo da lenda Pra você sair desse vídeo dando só trilhares E ninguém clicar contra você O segundo root é esse 4 dedos Mas vamos começar configurando o root mais simples do Free Fire Que é o root 2 dedos e muita gente joga nele E muita gente não consegue movimentar igual o emulador com o root 2 dedos Porque configura os talões do botão do jeito errado Vou te mostrar agora qual que é o jeito certo de você configurar cada botão E a gente vai começar a configurar pelo botão de muda rápido de armas Que eu falei que você tem que ativar Ativo ele e coloca no 100 e nessa mesma posição que ele tá na tela O segundo botão mais importante que você vai configurar no root É o tamanho do botão de atirar Com ele que você vai arrastar o cabo Se ele tiver errado no mobile Nada vai adiantar o de passar sem esquivar o que você não vai dar cabo Agora pra você colocar o gelo agachando igual o emulador Tem que deixar o tamanho do botão de agachar no tamanho 90 E o botão de pular pra você ficar pulando em frente do seu inimigo na hora de movimentar Tem que deixar no tamanho 84 Agora o botão de mirar Deixa no tamanho 55 Porque se você deixar muito grande vai atrapalhar o botão das armas que é no tamanho 100 Agora o botão de correr pra você movimentar Tem que deixar no tamanho 100 nessa mesma posição E o botão do gelo pode deixar no tamanho 100 também Esse é o root 2 dedos do Free Fire Que todos os ProPlay estão usando É root muito simples Tira print pra você usar igual eu tô te passando Você vai conseguir movimentar igual emulador com ele O seu gelo vai sair muito rápido Agora se você quiser ter uma movimentação mais avançada Se você quiser ter aquela movimentação nível emulador Pra ninguém entender nada no 4x4, no X1 E todo mundo pensar que você tá jogando emulador E ninguém clicar contra você Usa esse root 4 dedos Começando pelo botão de pular Deixa no tamanho 100 E agora o mundo da rápido de armas Ao invés de você deixar ele lá embaixo Coloca ele aqui em cima no tamanho 100 também E agora mobile O botão de correr você vai deixar do lado esquerdo E deixa no tamanho 92 E pra você colocar o seu gelo agachando Ao invés de você colocar o botão do gelo lá na esquerda Lá embaixo Você vai deixar na parte central do root No tamanho 100 igual tá na tela O botão de atirar é no tamanho 58 É o mesmo tamanho do root 2 dedos E o botão de agachar é no tamanho 100 Configura o root igual eu tô te passando Esse é o root 4 dedos Pra você ter uma movimentação mais avançada Pra você ter aquela movimentação nível emulador E ninguém clicar contra você São dois roots muito simples de você usar Depois da atualização Mas lembre-se Assim que você configurar o root mobile É muito importante que você venha aqui na este treinamento Pra você acostumar com a posição de cada botão Pra você não ficar errando o root na hora da partida Então vem aqui na ilha E treina em frente os botecões Porque agora que você sabe o tamanho do root Eu vou te passar qual que é a sensibilidade ideal Junto com o método secreto Que ninguém te conta É muito fácil quando é difícil É muito simples que é o seguinte Antes da atualização Se você quiser se acertar um oponente Na hora da trocação Era só você pegar a sua arma Correr na direção dele E escolher a direção que você vai pular Porém mobile Nessa nova atualização Tem uma nova maneira de você movimentar Que é o seguinte Ao invés de você só pular Para o lado direito ou esquerdo Igual eu mostrei Quando você for pular Enquanto o seu boneco estiver no ar Você vai mexer no seu analógico Pra você mudar de direção Antes da atualização Não tinha como fazer isso É exclusivo depois da atualização E quando você faz isso Seu inimigo não entende nada Na sua movimentação Vou te dar um exemplo aqui na prática Finge que aquele botecão é o inimigo Quando eu vou correr Pulei Eu mudo de direção no meio do pulo Você tá vendo? Então antes da atualização Você tava correndo Você só consegue mudar de uma direção pra outra Depois da atualização Você consegue mudar de direção No meio do seu pulo Sendo que na metade do caminho Você vira pra esquerda E ele não vai estar esperando isso E você consegue dar muito mais capa nele Você consegue ter uma movimentação mais avançada Então faça esse método secreto Que pouca gente sabe Eu tô sendo a primeira pessoa A trazer aqui pra vocês Então segue a calda lenda Eu passei o HUD pra você Passei o método secreto Vem aqui na ilha Pra você acostumar com ele E treinar em frente As botecão Pra você não ficar rindo no seu cap Igual o mobile falido E agora eu vou te passar Qual que é a sense pra você usar Pra você não real cap E dar só trilhares Nível em um lado do mobile Sem idade pra você usar Essa aqui que tá na tela Não tem mistério nenhum A geral você vai deixar no 92 A1 vermelho no 86 A2X 95 A4X 98 Na mira WM E na mira olhadinha Eu não mexo nessas duas Eu deixo padrão do Free Fire Não precisa se alterar Se você quer que eu faça uma senha específica Pro seu celular Comenta aqui nos comentários Qual o telefone que você joga Pra que no próximo vídeo Eu trago uma senha específica pra ele Porque o vídeo de hoje Ele tá chegando ao final É um vídeo muito simples de HUD Eu passei dois HUDs pra você Um de dois dedos E um de quatro dedos Mais um método secreto Pra você usar na sua movimentação Se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar no botão do like Pra quem quer jogar uma partida comigo O meu ID é esse aqui que tá na tela E pra quem quer entrar na Bzim Revela Mando convite lá pra guilda Eu só vou aceitar os brabos Eu não quero mobile falha na minha guilda Aqui no canal só tem mobile brabo Então eu quero saber Quem vão ser os brabos Que vão entrar na Bzim Revela Pra quem quer jogar comigo O meu ID tá na tela Vou fazer 4x4 todos os dias Entra também no meu Discord Que é o primeiro link da descrição E pra quem quer pegar Messi comigo no CS Adiciona a lenda lá Tô no Dima 3 Tô quase pegando Messi Faltam apenas algumas estrelas Então adiciona a lenda lá pra gente jogar Porque o vídeo de hoje tá chegando ao final Se você gostou desse vídeo mobile Não esqueça de clicar no botão do like Não esqueça de se inscrever aqui no canal Pra eu não perder nenhum vídeo Tamo junto E até a próxima seu mobile E ative o zaletin Gária Faltam Vai Faltam 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 Faltam